Steven, para de me afastar! Somos um time. Me deixa te ajudar... Vai embora. Hã? Você me ouviu. Como é que é? Tá me dizendo pra... Acabamos aqui. Então vai embora. Você tá... Terminando comigo? Na verdade, nem dá pra chamar isso de namoro. O quê? Steven, não faz isso! Vira pra cá, olha pra mim. Por favor, Connie. Vai embora. Eu preciso de espaço. Ah, para de fingir! Você não pode fazer isso comigo pela terceira vez. Terceira! Sei que tem algo errado. Então fala pra mim! Por que todos agem como se me conhecessem? Nem eu me conheço! Connie? Eu... Eu... Oh, Steven. Eu... Eu sinto muito. Eu... Hã? Não... Se atreva a me calar. Eu... Não queria me fundir. Desculpa. Eu não queria que você me vivesse desse jeito. Para. Respira. Temos que ver os dois lados, lembra? Respira. Certo. Certo. Eu sou eu. Tá tudo bem. Respira. Respira. Estou com você. E você comigo. Já faz um tempo. Pareço bem. Então... Rosa? Isso é novo. É. Muita coisa. Tá tudo bem. Vamos resolver. É. Nós vamos. Vamos. É. Muita coisa. Muita coisa. Obrigado.